Se você disser que tá afim, eu vou te jurar amor sem fim Dizem que raparigueiro não se apaixona, mas o meu coração cê tá ganhado das horas Se você disser que tá afim, eu vou te jurar amor sem fim Dizem que raparigueiro não se apaixona, mas o meu coração cê tá ganhado das horas